Coesão sequencial, aquela que aponta para frente, que utiliza das conjunções, das expressões conjuntivas que servem de coesão muito forte junto com os pronomes. Vamos ver um exemplo tirado do Enem, um texto curto, lá no Enem de 2019. Vocês estão vendo aí já um texto chamado Extratos e eu coloquei em vermelho os elementos de coesão sequencial, ou seja, as conjunções. Vocês estão vendo o mesmo que, o pois, o eu, o como, mais do que, mais que, o se. Então, esses elementos são, na verdade, fatores de coesão que apontam para uma ideia que vai vir. Por exemplo, olha aí esse texto. A última, se as línguas são arquivos, quando você diz se, você já sabe, puxa, virá uma condição. Você já se prepara para o que vai ser dito, em seguida vai ter o quê? Uma, uma o quê? Uma condição. Já aquele pois no alto, quando começa pois, vai ter o quê? Uma explicação. E o mesmo que? Um contraste. Então, você já vai se preparando para a leitura, você organiza o raciocínio. E nós temos tabelas dessas conjunções. Vamos dar uma olhadinha aqui agora comigo, ó. Vamos dar uma rápida passada e depois eu vou pontuar algumas, mostrando mais conjunções ainda de cada caso. Essas são as mais importantes, eu não coloquei todas não, tá? Adição, a ideia de adição muito importante. Tem o E, né, o símbolo do grupo. Contraste, tem o MAS, o símbolo do grupo. Contraste, oposição de ideias. Causa, pois e visto o quê? Pois é um clássico, apareceu no texto agora há pouco, como vocês viram. Consequência, então, por conseguinte. Finalidade, o afim de, afim separado, meu povo, olha só, afim separado. Afim de ou para que? A ideia de condição que vocês viram aí no texto, se, contanto que. Tempo, um quando, um assim que, assim que ele chegar, né? E, por fim, a conformidade, para colocar um argumento de autoridade, conforme dados do IBGE, segundo Platão, não é isso? Então, dá aquele argumento de autoridade, inicia ali, muito importante. Desses casos, vamos dar uma olhadinha agora e aumentar nosso vocabulário para você detectar essas palavras no texto, para compreender o texto, ajuda a compreensão de texto e, quem sabe, também, um efeito colateral te ajudar na sua redação, né? Então, vem comigo, adição, note agora o que vai aparecer, outros elementos de adição. Veja, não só, mas também, além disso, como também, ainda mais, tá? Então, essas expressões todas equivalem ao e, você pode utilizar indicando adição de informações, fechou? São conjunções ou expressões de caráter aditivo. Agora, vamos ver as de oposição, as de contraste, não existe só o mas, né, pessoal? E o não obstante, que é bastante erudito. Que outras expressões, conjunções de contraste ou oposição temos? Observe aí. Entretanto, no entanto, todavia, tá claro? Então, vocês têm aqui outras expressões para colocar em situações de oposição e para que você também detecte. Toda vez que um texto colocaram um todavia, um entretanto, não entanto, contudo, né, contudo, não conclui, contudo, opõe. Quer dizer que vai iniciar em seguida o quê? Uma oposição à informação que havia antes. Então, quando você se depara com uma conjunção dessas, já se prepara para que há uma mudança na linha textual. Fechou, pessoal? E a causa? Muito importante as informações sobre causa nos textos. Além do pois e do visto que, nós temos o clássico por que junto sem acento, né? O por isso também, de tal maneira, uma vez que, já que... Então, veja que aqui vocês têm conjunções de causa e consequência, que uma coisa atrelada à outra, né? Algo gera algo. Então, por que, por isso, de tal maneira, uma vez que e já que, são conjunções causa barra consequência importantes no seu dia a dia. Se você quiser olhar até mais aprofundadamente isso, dá tempo a entrada do Enem. Vai lá no nosso site, no nosso curso, né, e observar a tabela completa, se quiser, tá bom? Vem agora comigo, nós vamos ver as de condição, tá? As de condição. C é um clássico, se chover, não vou à praia. Mas, além do C, pode ser contanto que não chova, tá? Você também pode usar qual? Olha aí a condição. Então, caso, desde que, eventualmente, tá? Contanto que, a menos que. Então, são expressões que indicam uma condição para uma ação. Finalidade. Afim, já falei separado, mas também existe no intuito de, com o objetivo de, com a finalidade de, certo? São expressões que vão indicar uma finalidade. Isso é muito legal num texto pra você organizar pra quem vai ler o texto, certo? E tempo, como a gente já falou, o quando e assim que, mas há outras expressões de tempo. É a que mais tem opções, tá? Pode ser o eventualmente, o em seguida, o então, tá? Um desde que também, desde que ele saiu. Enfim, você vai usar as expressões de tempo que vocês estão vendo aí em seguida. Até o popular daí, viu, pessoal? Lembrando que eu nem adoro a linguagem popular também. O daí, o de repente, indica a sequência de ações no tempo. Isso também é tempo, é importante na coesão textual. E, por fim, a conformidade. Além de conforme e segundo, vocês têm também de acordo com, como, como disse o IBGE. De acordo com o IBGE, segundo o IBGE, para o IBGE. Até a preposição para pode estar aí. E, por fim, a próxima.